Oi pessoal, tudo bem? Estaremos dia 9 de fevereiro, sexta-feira, às 19h, no Shopping Dom Pedro, em Campinas, na loja Camicado, no Espaço Gourmet, aqui em Líbano. Para compartilhar com vocês a receita da casquinha de siri ao vivo. Faça sua reserva nos números aqui abaixo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto